A maternidade Nossa Senhora de Lutz promove um acompanhamento de mulheres grávidas no segundo encontro de gestantes deste ano. Milena descobriu a gravidez há pouco tempo. Na maternidade, encontrou o apoio que precisava. Naquele momento, quando eu senti aquele impacto, eu já estava começando a sentir os primeiros sintomas, sentindo mal. Aí vim na maternidade, que não atendi minha de emergência, quando eu cheguei aqui, fui muito bem acolhida. As Rolange, as psicólogas me atenderam, viram que eu não estava bem, e aí já me acolheram e me convidaram para participar do grupo de gestantes, onde a gente pode ser ouvida, pode conversar, pode ouvir a experiência de outras mães, e vai sentindo que isso é uma coisa natural, algo que faz parte da nossa vida. O grupo Gerar Vidas existe desde 1987, aqui na maternidade Nossa Senhora de Lourdes, acompanhando gestantes, auxiliando nas dúvidas e acompanhando até a chegada do bebê. É um grupo de gestantes que é formado por equipe multidisciplinar. Cada semana vem um profissional dar a palestra. O intuito nosso é que a gente prepare essa gestante para a hora do parto, como conhecimento de cada profissional é abordado, e a gente passa essas informações para que essa mãe esteja preparada para o dia do parto, tanto o emocional, como a parte teórica. São 11 encontros presenciais, todas as quintas-feiras. O tema dessa semana foi saúde mental e emocional. Quando a gente começa a abordar essas questões, a gente está ampliando o cuidado com essa mãe. Então a gente evita um adoecimento mais grave no futuro, a gente consegue fazer com que elas percebam os pequenos sinais e busquem ajuda antes. Então isso favorece para que elas não tenham um adoecimento mais grave e também protege a saúde emocional do bebê. Porém, outros assuntos considerados essenciais importantes são apresentados, como amamentação, cuidados com o recém-nascido e os direitos previstos em lei para elas. Além do conhecimento, ao final do curso, as mães levam para casa um enxoval completo para o recém-nascido. A gente acolhe essas mães, inclusive a maioria delas, elas ficam sendo atendidas na unidade até a gestação. Então a gente acolhe ela, participa do grupo e elas ficam sendo acompanhadas pela nossa psicóloga aqui da unidade. Ao longo dos anos, mais de 3.500 gestantes foram assistidas de forma gratuita pelo grupo Gerar Vidas.